Amanhã é o dia D do IPVA-PCD aqui no Estado de São Paulo. É o dia que todo PCD paulista tá ansioso e é o mais importante, o julgamento mais importante que vai acontecer e que vai definir o futuro do IPVA-PCD do paulista, que se em 2021, 22, 23, 24, você vai ter que pagar ou não IPVA. É essa ação que vai ser julgada amanhã, que vai definir. Eu vou contar tudo nesse vídeo aqui. Então não se esquece, se inscreve no canal, deixa seu like, seu joinha e assiste o vídeo depois da vinheta. E aí, gente, tudo bem? Nelson aqui do canal Mundo Alto falando com vocês mais uma vez sobre os assuntos relativos à necessidade dos PCDs. Em especial, a isenção de IPVA no Estado de São Paulo, que sofreu uma arbitrariedade cometida pelo governador João Doria quando editou uma nova lei que discriminou os PCDs. Isso é discriminação. Dizendo que quem tem a adaptação no carro pode ter isenção, quem não tem não pode ter isenção, ferindo aí a lei de isonomia. Isso tá dando muito pano pra manga, porque tem muito juiz que entende que o PCD tem direito, tem muito juiz que entende que o PCD não tem direito a reclamar sobre o IPVA. E daí a gente vê muitas pessoas entrando na justiça conquistando de volta, algumas pessoas não conquistando de volta. Já pra falar nesse caso, vou recomendar pra vocês os meus advogados, Advocacia PCD. Se você vai entrar na justiça, entre com os advogados especializados. Os melhores do mercado são os meus advogados. Vários vídeos que eu gravo aqui sobre Vitória PCD são os ganhos de causa que eles passam pra mim. Então o telefone tá aqui, recomendação pessoal pra vocês. E o que acontece? Existe uma ação de inconstitucionalidade correndo aí na justiça. E essa ação, quando for julgada, ela vai dizer se é inconstitucional o pedido do Dória ou se é constitucional. E por que essa é a ação mais importante, como eu disse? Porque se ela for julgada como inconstitucional, quando você entrar na justiça pra pedir o seu direito de isenção de IPVA pra esse ano e pros anos vindouros, já existe uma ação julgando e dizendo que ela é inconstitucional. Portanto, a chance de você ganhar multiplica por 100, né? Ganhar essa ação. E aí vai ser muito difícil o juiz se recusar a dar essa ação pra você. Ah, Nelson, mas se julgar que é inconstitucional, tem chance de derrubar essa lei? Sim, aumentam as chances de derrubada da lei. Porém, simplesmente essa ação não derruba a lei em si. Leva mais um tempo pra derrubar a lei. Julga ela como inconstitucional, daí a gente tem mais argumentos pra pedir essa derrubada, mas automaticamente não se derruba a lei. Vale lembrar que essa ação era pra ter sido julgada já no dia 25 de agosto, semana passada. Porém, um dos desembargadores pediu vistas do processo. Tempinho pra ler e entender. Então, amanhã, quinta-feira, no dia 2 de setembro, será esse julgamento. E é claro que a gente vai trazer conteúdo pra vocês falando o que foi decidido. Provavelmente será no vídeo da tarde, mais beirando à noite, porque o julgamento vai transcorrer durante o dia. Mas amanhã é o dia mais importante. Como eu disse, se for julgado inconstitucional, a meio assim, vamos dizer numa linguagem mais simples, tá com a porteira aberta pra você pedir na justiça aí o seu direito do IPVA e ganhar. Se for julgado constitucional, se fecha essa porteira e tem uma dificuldade muito maior de se conseguir na justiça, né? Vai precisar de muito mais trabalho e vai diminuir a chance de você conseguir na justiça a sua isenção de IPVA. Por isso, cruze os dedos, faça suas orações, direcione seu pensamento positivo pro coração dos desembargadores que vão julgar essa causa, que é muito importante pra nós, pra vocês, PCDs, né? Principalmente no estado de São Paulo, estado da Paraíba, essa ação da positiva, julgar como inconstitucional. Porque sim, é inconstitucional, é discriminatória, foi um crime cometido contra o PCD que esse governador João Doria fez, né? Essa edição dessa lei 17.293, que classifica as pessoas por adaptação ou não adaptação. A gente sabe que não tem nada de direito adquirido, IPVA é um benefício, mas se você dá pra um, você tem que dar pra todos, sem distinção de pessoas. Isso fere a Constituição, é inconstitucional, e se eles não acreditarem que é inconstitucional, a gente vai meter a boca no trombone aqui, vai reclamar pra todo mundo, porque os desembargadores, mão na consciência, né? Tá super errado. Governador João Doria, passar bem, não vai ganhar nem pra síndico de condomínio. Eu sou Nelson, trazendo vídeo informativo, vamos ficar esperto amanhã, porque amanhã eu trago o resultado dessa votação. se tudo deu certo, daí você pode recorrer na justiça, que a chance de você ganhar é muito maior. Eu sou o Nelson, seu canal Mundo Alto, e tchau!